Fala meu povo galerístico, eu acho que esse negócio desse som aqui do meu microfone do lado aqui Eu vou fazer um teste com outro microfone pra saber Eu tô achando que o problema aqui não dá muito certo não Teve só um dia que eu fiquei com o som, que o som ficou legalzinho Mas foi uma vez só também, depois nunca mais eu consegui acertar E aí caminhonete, você vai esperar o Gordy passar ou não? Esperou, buraco E as moças, como estão minhas queridas garotas? Cadê a gordinha? Chegou alguma gordinha aí não pra conversar? Então tá beleza, fazer o que né? No verde nós vai No verde nós vai? No verde nós vai, vai virar pra esquerda Vai virar pra esquerda hein Bom, olha a lua que bonita Ah não dá pra vocês verem a lua Ah eu queria tanto que vocês vissem a lua Os caras jogando bola Bom gente Eu tô fazendo assim Eu fiz um outro vídeo Mas o som não ficou bom Talvez qualquer hora eu coloque ele aí Mas vai ser o caso Talvez eu coloque ele no Facebook Mas Não coloquei a vinheta não Vamos colocar a vinheta Vai, depois da vinheta eu falo pra vocês Porque que esse é o último motovlog no canal do Gordy Aqui, 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 aqui Vinheta Vem, vem filho vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem E não conseguimos ainda passar do último Mas está tudo bem Falar para vocês E esse é o último vídeo Motovlog no canal do Gore Porque é o seguinte Eu estou com um problema Tô com muitos problemas Problema de áudio, problema de vídeo Horário Tem horário para fazer vídeo Não estou conseguindo achar uma posição certa Para o microfone E com isso o som não fica legal E é a justa coisa que eu mais Prezo nos meus vídeos É o som E eu não estou conseguindo um som com qualidade Para vocês Está certo? E eu apertei Esse carro me apertando aqui Eu não sei por que isso Nossa, vai Radar aí Está rasgando aí Fica uma eco E aí E aí Então pessoal, esse é o último vídeo Eu acho que nesse momento vocês estão ouvindo um som que eu não gosto de pôr no vídeo Vai fazer o que? A gente vai fechar o sinal e a gente vai ficar conversando no vermelho Esse carro correu tanto, me empurrou que está parado no sinal vermelho Vai fazer o que? É desse jeito que funcionam as coisas E como eu ultimamente estou tendo pouco tempo para fazer vídeo Estou querendo colocar vídeo todo dia Então eu estou fazendo uma remasterização Estou fazendo uma remodelagem nos meus horários E vou continuar trazendo alguma coisa para vocês Mas o motovlog, inclusive eu vou fazer esse vídeo só até na hora que chega no ponto Vocês ficam comigo até no final do vídeo que eu vou falar para vocês Por que que... no verde nós vai, não é? Não vai no verde, viu? Vermelho e pula lá No verde nós vai? No verde nós vai Aproveitem os últimos momentos que o no verde nós vai O que que está acontecendo? Por que que vocês não foram ainda? Ah, é o Fusca É o Fusca, querido É nóis, Fusquinha Querido Fusca, né? Os caras falam Fusca Então, gente E tem gente reclamando da qualidade dos vídeos de noite, né? Se todos os lugares que eu passasse fosse mais ou menos com a iluminação que nem está aqui agora Estava tudo beleza Mas não é E eu não estou gostando dessa vermelha com esses carros, viu? Aí depois a gente chega no lugar Ah, tem um me apertando aqui Mas não vai passar apertado aqui Eu vou Por aí, Fiorino Não é eu, hein? Então, nós estamos chegando já no escuro Eu tenho até que fechar o vídeo Vou falar pra vocês que Não vai dar pra continuar fazendo motovlog Por causa dessas situações que eu citei pra vocês O som não tem jeito O som a gente ainda dá uma amenizada Mas eu não vou conseguir mais fazer vídeo Motovlog, ó Ô, busão, querido O outro Eu espero que Pode deixar que eu não vou cortar só a frenão Eu não sou louco Tem que ir no outro lá, ó Mas tá bem Mas um monte de ônibus aqui também Ah, dá licença, mano Então, gente Só falar pra vocês Que eu não vou mais trazer motovlogs noturnos no canal Ah, então para o buraco aqui Hoje que dá pra mim passar No lugar que era Sempre me jogam dentro do buraco Mas tudo bem Então, gente Eu não vou mais Trazer Eu não posso mais ver uns caras se mexerem em energia Que eu lembro do Motopeia Eu acho que foi uns caras que estavam mexendo com energia Pé de casa Que me levaram o Motopeia Mas tudo bem Vamos ficar Vamos sossegar o parque Tá, beleza Então, eu não Olha o vento Eu não vou mais trazer vídeos De motovlog noturno pra vocês Tá certo? Então, eu vou tentar fazer vídeo de motovlogs Sempre pela manhã Quando eu for pro serviço Vou continuar tentando colocar Motovlog todo dia Mas, olha o grau Mas motovlog noturno Vai ser difícil A não ser que não tiver jeito Ou eu for em algum lugar que dá pra fazer Que a iluminação é legal Que a iluminação ajuda Porque a câmera de celular não é boa pra filmar à noite Não é só de celular não Tem algumas câmeras aí que é Tem umas câmeras que é legal Parece que a E tem HR9 É legal pra filmar de noite Mas esse celular aqui não é Ele é muito bom durante o dia Então, é isso Eu queria falar pra vocês Olha o vento Querendo Compramando aqui pra ver se ajuda Não vai ajudar nada Mas tudo bem Então é isso, gente Eu não vou mais fazer vídeo de noite Porque o pessoal reclamou muito aí Que final do vídeo Muito escuro Não dá pra ver nada Aí eu comecei a colocar a tela final Nessa parte do vídeo Que é o finalzinho do vídeo Que já não dá pra ver nada mesmo, né? Então, pra tampar Mas não resolveu, não Então, esse é o último motovlog noturno Que vocês estão vendo no canal do Bore E vamos esperar pra ver se dá certo aí As outras coisas que a gente tenta fazer Ok? E vai ficar escuro aqui Durante o escuro eu vou deixar a tela final Vocês cliquem em algum desses vídeos Que vai aparecer aí E ajuda a nós, tá bom? Obrigado pela presença Obrigado pela companhia E vamos que vamos Fui! Obrigado por assistir! Obrigado!